Fala galera, para quem não me conhece, eu sou Cláudio, guia regional Santa Catarina. Criei esse canal exatamente para dar boas dicas para vocês turistas que vêm para Floripa. E hoje nós estamos dando uma passadinha aqui por Jurerê Internacional, mas a intenção é mostrar uma prainha simpática que nós temos aqui, uma pequena colônia de pescadores do ladinho de Jurerê Internacional, turistas que vêm passar o dia em Jurerê e não sabem que com uma pequena caminhada pode chegar nesta prainha que eu vou mostrar para vocês. Aqui também é o acesso que nos leva à Praia de Daniela, uma outra praia muito frequentada por famílias, por ter as águas calmas e mais quente. E aqui então, entrando em Jurerê Internacional, para ir ao nosso destino, mostrar uma prainha bem diferente e simpática aqui do norte da ilha. Bora conhecer esse lugar! Vem comigo que eu te guio! Passando aqui por Jurerê Internacional, essa é a região do Centrinho de Jurerê, aqui onde está o Open Shopping, o Centro Comercial Céu Aberto aqui de Jurerê. Para quem ainda não viu o vídeo que nós temos aqui no canal sobre Jurerê, dá uma olhadinha que é um vídeo bem mais completo. Aqui é somente realmente uma panorâmica, porque o nosso objetivo é um outro lugarzinho. Jurerê Internacional, Chegando então no canto esquerdo de Jurerê Internacional, ponto de referência é exatamente o P12, o Parador 12 aqui de Jurerê, conhecido como um dos principais beach club do sul do Brasil. E aqui terminando o condomínio de luxo Jurerê Internacional, e já vamos começar a conhecer então uma prainha simpática, que é a Prainha do Forte. Vamos dar início à nossa pequena caminhada para conhecer esse cantinho especial aqui de Floripa. Esse ponto aqui chegam os ônibus coletivos também, se você quiser vir ônibus coletivo ou ônibus executivo, até aqui ele chega. Chegam também praticamente todos os passeios, todos os city tours que a gente faz aqui na cidade, é até esse ponto. Os ônibus não podem subir, as vans não podem subir, então esse é um ponto de parada obrigatório, tá? Para os turistas que normalmente não querem subir, tem esse cantinho especial aqui, ó, o canto esquerdo da Praia de Jurerê. Olha só. Então para aqueles turistas que vêm conosco passear e não querem fazer essa subida, eles ficam curtindo aqui a Praia de Jurerê. Isso serve para quem vem também com a família e tem alguns que não querem subir, ficam aqui, ó. Olha que lugar gostoso. Canto esquerdo da Praia de Jurerê. Praia do Forte, exatamente porque aqui é onde nós temos uma das três fortalezas que formam o Triângulo de Defesa da Ilha de Santa Catarina, que foi construído no ano de 1740 por José da Silva Paz. As fortalezas, todas foram restauradas e estão passando novamente por um processo de restauração. E aqui nós temos uma das ruínas da fortaleza, ó. Eu sempre digo, vale a pena subir mesmo, caminhando, deixa o carro lá embaixo, porque cada subidinha você pode ter uma surpresa. Olha aqui à direita, aqui você já tem o visual de Jurerê. Um bairro de pescadores. Claro que com esse desenvolvimento tem já construções modernas, mas ainda mantém essa característica dos pescadores, do artesanato da ilha. Aqui ainda mantém muito forte a tradição da pesca, das rendas de birros. Por isso que vale a pena você subir caminhando para curtir tanto o visual como a cultura do bairro. Estamos pertinho do acesso para o Forte e também para a praia do Forte. Aqui é um ponto que você decide. Se você quiser continuar diretamente à praia do Forte, mesmo estando de carro, você continua aqui pelo lado esquerdo que vai chegar diretamente à praia do Forte. Mas a opção para quem vem caminhando é esta aqui, pegar essa pequena trilha que nos leva diretamente ao Forte de São José. Vamos circular a fortaleza e vamos chegar ao nosso ponto. Chegando na Praia do Forte. Praia do Forte? Exatamente porque é aqui nesta ponta norte da ilha que nós temos o Triângulo de Defesa da Ilha de Santa Catarina construído no século XVIII, mais exatamente no ano de 1740, por José da Silva Paz para a defesa da Costa Sul, Fortaleza de São José da Ponta Grossa, esta que nós acabamos de passar, Fortaleza de Santa Cruz, que está aqui à frente na pequena ilha de Anhatomirim e Fortaleza de Santo Antônio, que está exatamente na ilha de Ratones Grande. Como vocês podem perceber, esse canto direito da Praia do Forte não tem muita infraestrutura de restaurantes, aonde nós estamos indo agora, o lado esquerdo, no meio da praia, mais ou menos, é onde tem a estrutura de restaurantes e estacionamento para quem quiser realmente vir de carro. Hoje a maré está alta, temos um pouco de dificuldade para cruzar para o outro lado da praia, mas normalmente ela está mais baixa, formando aqui também uma prainha, facilitando para cruzar para o outro setor. Mas sempre é possível, sempre dá para você atravessar onde estão os restaurantes, onde estão toda a estrutura. vocês puderam perceber que o acesso é muito difícil, mas vale a pena esse sacrifício. Lá embaixo nós estamos visualizando a Praia de Daniela. a Praia de Daniela é simples, não espere aqui comércio, não espere lojas, é só o necessário restaurante, uma pequena infraestrutura. estamos no canto esquerdo da Praia do Forte, depois dessa gostosa caminhadinha que nós fizemos, vocês puderam perceber que é uma praia pequena, aproximadamente 400 metros de extensão, mar tranquilo, temperatura mais elevada, ideal para crianças, pessoas de mais idade, que gostam de um lugar mais tranquilo. O canto esquerdo não possui muita infraestrutura, não possui infraestrutura. Faz divisa, lá o fundo, com a Praia da Daniela, que no passado se chamava Praia do Pontal. Uma linda praia que nós temos aqui também. Essa região também é conhecida pelo lindo pôr do sol. Final de tarde, realmente, é uma delícia aqui nessa praia. Lá à frente, é onde está a região do continente, o município de Governador Celso Ramos, conhecido também pelas lindas praias que lá possui. Também temos aqui pertinho a pequena ilha de Anhatomirim, onde está a Fortaleza de Santa Cruz. Então, estamos finalizando esse vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo, dessa dica que nós demos para vocês. Se gostou, já deixa seu like. Inclusive, quero agradecer a galera que está participando, está deixando seu like nos vídeos, está compartilhando, está fazendo comentário. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E se não está inscrito, já aproveita, se inscreva no canal, nos siga no Instagram, Guiando e Floripa, para estar por dentro das novas dicas que nós vamos deixar aqui para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!